Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a gente se fala sobre a notícia da Conabá. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resignar no Mós-Timor-Leste a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A gente se acompanha, Ramoto. O Presidente da República declara a Constituição da Fora da Alamba Siderão com a Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resignar no Mós-Timor-Leste a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Liberdade e a Democracia tem que ser a liberdade, mas a democracia tem que ser a liberdade. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. A Constituição da Fora da Alamba Grupo Balão, onde obriga o chefe de Estado a resistir a ricas casos positivos com a Covid-19. Além de nem presidente do Parlamento Nacional, Aniceito Guterres Lopes Mós, Loury Úrgan, o Parlamento Nyanarã, ato a felicitação no Congratula, Falendil Cira, e a celebração, Louran Oruanulo Fulam Agosto, Badala Ratnurra Sinlima. Aniceito Mós considera com a preocupação veterano-siranien, depende plano, programa-governo-unien, onde valoriza fundo na infalente-sira. Ainda não se não se lembra o que fará, o que é o governo de escolar, mas ainda não sempre contribuí com a desenvolvimento da Fora da Alamba Gupo Balão. Ainda não se lembra o que for naquatada é o governo de escolar. A atual primeira-ministra, Tarumatangruak, lheu-se o compromisso político em Penian durante a campanha até Tengonacatak, Sebu Katuir, Nohalot, Hotu, Ruim Saudoso, Sirianian e a território Timor-Larantomac e a fatim de Bedigno, saimos no programa Prioridade Governação a Empianian. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Díamén. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, russo-governo, atorralo uma-ba, veterano-sira. Ia missa celebração loram-grunulfo na agosto, loram-aniversário falintil nian, badala-hatnurres em Lima, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, nebe participa, iam missa neha tete, missa refera o sentido e da folgloria na Ondra, ba a soa em falintil siranebe luta batimor-leste nyu-cungra-sikan, inclui ba falintil hirak nebe sem moris, ou de continua luta, assegura a paz ietimor-leste. Se festário ne relata, importante, mag tenki valoriza no dignifique veterano-sira, nebe reforma ona, russo-falintil, li russo-político e governo nian, tenki konstrui uma boa veterano-sira, hodibele garante, moris veterano-sira nian. Ita hoto haxolok, ita hoto hanoin, ita hoto for honra e glória na fatimba, ita hoto for honra e glória na fatimba, ita hoto, ita hoto, ita hoto in falintil sira, para tubelo moris na fatim, hamuto kohita e hio ucun'anida ne, katak hio ucun'anida ne, ser ni isin horrani, ni folima kohindoro ni ita, ita moris ne. Sidao kiaduni, tenki haló, neha watetareta nisane, sidao kiaduni, ita ki for dignidade ba veterano-sira. Bom, liu, se política, atuou insama, kohodibela harii, uma, para veterano-sira, para atubela garante, pelo menos, se a ni resta vida, ni bai maxer se ia, nika. Secretário-Estado, Assunto Combatente e Libertação Nacional, Zilda Costa Monteiro Uansoro explica, governo e on a plano, kohodibela loriza veterano-sira, liu, esfolintil sira. Em príncipe, atuou até teh, tehTOH. Governo, misleiro ja politika. Agora, mai be, de saune, los ministeriu niameza, ki muito meno secretarou do Estado. De saune, tem ki mai russi o orgão do Estado rototo, mas saniesan governante ir ha, Ministereo, assuntos combatento e libertação nacional, ira dun i programa, lobu kubotida. Nebe ira balo, agora do que te implementa no lauhela, ira balo, nebe te sida lo que implementa no sida pro lauhela, a situação política, a situação orçamento, a situação de coronavírus, então, isso significa para o Ida. O processo é o órgão do Estado, o ministério do Estado, a presidência da República, o Parlamento Nacional, o governo, a instituição judiciária, mas é importante ler, que a política, a instituição, o órgão do Estado, o que a gente menciona. Tito Livio, G.M.N. Timor-Leste resiste a casos positivos do Covid-19, Ida. Tito Livio, G.M.N. 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 Companhia SACOM, questão da Autoridade Nacional Petróleo e Minerais, a autoridade de SACOM fornece minas base central elétrica Betano. Diretor operacional de Companhia SACOM, Salvador Tilman, terça semana, neja-teten, durante o governo, ija o contrato com a companhia refere que fornece minas base central elétrica Betano. Tanto, SACOM hará uma mina quase litro milhão de salão resina, que a tonelada de rígons anul resina, neve agora dadau atrakahela ija portu Betano. Minha e de be agora tamamainene, tamamona bat atu hatama, rô neve que agora atrakahona ija Betano, total rô nem lorimina 16 milhão de litro para atu hatama. Mas to agora, ita se dá bele hatun mina ija central Betano, tamam a reenhel a autorização rússia a MPM, vai bainenele é problema, mas agora dadau xira tem que questionar valida neve, a missa e reenvalida neve, mas quando demora a autorização na rússia a MPM, idanemos nem impacto nem macazba a companhia, tamam a cada loron, a companhia tem selo, gamulta demora de nenene, cada loron, treze mil dólares, idanemos a canesan agora a companhia Hasoru, mas se parte, cooperação com o governo, obras públicas, liu liu direção produção, edetel nenene, la opura clas lima, tamam durantene, sira rássia, sira técnico, rássia, ija central, Betano, o Arcila, sira dian, itania infraestrutura, sira CBM, pipeline, home, infraestrutura, sira CBM, betano ne, turun, standar, e, vele, facilita, descarregamento, mina, central, Betano, hatamba gestão, diretor downstream, autorera nasional petróleo, nomina-raiz, Nelson de Jus ateten, governo sedau que emite licença, ba' companhia, sira com, atusosa mina, o difornese, ba' central elétrica, Betano. Ame sidau, for atrização, atu halo compras, Minas atlórias do Timor e a aplicação de 17 mil toneladas. A companhia apresenta a inspeção e a inspeção com o flotting host, para a Itabelá ter condições de flotting host. Minas atlórias do Timor e a inspeção com o flotting host, para a Itabelá ter condições de flotting host. Minas atlórias do Timor e a inspeção com o flotting host, para a Itabelá ter condições de flotting host. Minas atlórias do Timor e a inspeção com o flotting host. Minas atlórias do Timor e a inspeção com o flotting host. Minas atlórias do Timor e a inspeção com o flotting host. minas atlórias do Timor e imencode host Minas atlórias do Timor e inspeção com o flotting host. Minak atlórias do Timor e imencode-host. Minas atlórias do Timor e imencode. Minas atlórias do Timor Wisensy Princess, Minas atlórias do Timor e imencode. ... ... ... ... ... Então, a gente vai se desfazerar o trabalho e o trabalho de uma pessoa que não é mais. A gente vai se desfazerar. A gente vai se desfazerar com a necessidade de juá, e vai continuar se desfazerar. A gente vai se desfazerar com o negócio e cuidar de mim, e, segundo a gente, a gente vai se desfazerar o seu trabalho agora. Argentina Cardoso, Aniceto Leite, GMN. O PSIC se submete a suspeito na rua e desconfia e envolve a casa do seu bebê para o Ministério Público. O PSIC se submete a suspeito na rua e envolve a casa do seu bebê para o Ministério Público. O PSIC se submete a sua casa do seu bebê para o seu bebê para o seu bebê para o seu bebê para o seu bebê. O PSIC se submete a sua casa do seu bebê para o seu bebê para o seu bebê. O PSIC se submete a sua casa do seu bebê para o seu bebê para o seu bebê para o seu bebê para o seu bebê. O PSIC se submete a sua casa do seu bebê para o seu bebê para o seu bebê para o seu bebê para o seu bebê. O PSIC se submete a sua casa do seu bebê para o seu bebê para o seu bebê. Então, a gente tem que fazer o teste de paternidade. Então, a gente tem que ter perfil de DNA dos bebês, que tem que ter a gente que tem que fazer. Então, o objetivo é que a gente recolhe ou fazer o teste de DNA. Antes de ser suspeito inicial de RIA, se desconfiar de seu bebê, se identificassem o que eles foram se tornaram, no rematão da investigação no Néa Guarardadão, alheu o tratamento do Hospital Nacional. Entretanto, o manejo inicial da HDA deve desconfiar o OAN da Inang Fetão deve desconfiar suspeita em caso de seu bebê e a Iloklaran, a polícia capturada na município de Naro, quarta semana. Entretanto, o psique identificado suspeita durante horas no resenro, pode ser mandado detenção no tribunal, pode detenir em horas no resenro, a foi submeter suspeita no HDA para o processo primeiro interrogatório e o tribunal distrital dele. Caso de seu bebê aconteça, o que o senhor não vai ser, foi na leste e a aldeia Teros Ném pertence à Sucu Vila Verde, na aldeia Lemorana pertence à Sucu Dare. Carinho dos Santos, Ferdi Soares, G.M.N. O psique hale o identificação do OAN da Inang Fetão também desconfiar o que é o jogo ilegal e a audiência dele. E a segunda, mais ou menos, do que nem roubar um calão ou do Timor-Leste, o psique hale o identificação do OAN da Inang Fetão também desconfiar o que é o jogo ilícito se o outro me sentia e a audiência dele. O chefe de investigação psique, José Maria da Silva, até então, é a possibilidade de ir o OAN da Inang Fetão para o caso referente, pode submeter o processo de investigação. O que é o serviço de inteligência? O serviço de interação? O serviço de interação? O serviço de inteligência? e que a gente vai dar forças à CUP, o crime que na primeira vez nos todos nós a gente não sabe isso, por que a gente não sabe os de estimateos. Não é só dizer que a gente qualifica a testemunhas, mas não alguma coisa acorada por testemunhas. Mas sabemos que a gente está suspeitada, e a gente vai ter origem de identificar a testemunhas. Eu vou dizer que a gente se comunicou ao Ministério Público. O jogo, o jogo, o jogo, o jogo. É uma máquina, máquina, o jogo. É uma máquina. Evidências, o jogo, o jogo, o jogo. É uma máquina, o jogo, o jogo. O jogo, 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 o jogo. Polícia científica, a investigação criminal, captura suspeito ou inicial ND, que desconfia, envolve caso burla agravado. O jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo. Psi captura cidadã unha, tamba reta a delegação competência, o Ministério Público. O jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo. O jogo, 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 o jogo. telemóvel lativo. Iguzmai, polícia e investigação em serviço de inteligência, descobre suspeito em paradeiro e Timor Plaza. Napoleão Xavier, Quirino dos Santos, ZMN. Penitelo no Ministério Público notifica onde suspeito Ruanulo Resim relaciona o caso sobre uma ira baucal. Informação relata a Rússia e portavoz Polícia Nacional Timor-Leste, Superintendente Sefe Arnaldo de Arrojo e a Quartel Zelalpente, Caicoli Quarta Semana Né. Portavoz Pentele Nehateten, Dadao Necomando Pentele, Município Baukau, coordena o Ministério Público Município Baukau Nian, notifica que o suspeito se o Sira Nebe envolve o caso de uma ira sucuna unida posto administrativo Laga Fuen Lalaix Né. Arnaldo de Arrojo afirma caso de uma ira acontece se a semana ira desconfiar o grupo organizado o balão também Pentele se fote medida para o grupo se o Sira Ne identifica o Né. Se o Sira Nebe é uma ira a ira município Baukau a desconfiar a moto é uma 21 pessoas tem o barato ou o Pentele município Baukau Sira ou encaminhona a ira o Ministério Público o de Bale Retan primeiro interrogatório informa de Ordem de Arrojo Polícia Ralao Hela Fó Hela notificação para o Sira para o ato Né Sira Bale me apresenta ira a ira declaração do Sira envolvimento do Sira Arnaldo informa durante Fulanzanero do Fulanzuílo Tinané pentele registro caso incidente Ramutuk Atosnen Rua Nulo acontece no território Timor Tomac no caso Sira o natureza tentativa homicídio dano simples no agravado infanticídio na violação sexual se dá conta de violência doméstica enquanto porta-voz relata a situação de segurança e o território Timor-Leste controlado Querido dos Santos Zengu Teres Ziamen Tribunal Dili condena Juga Gama o Alcino Mendes pena tinanida fulanen Leu se leitura acordou nebe forçai russi juiz argentino Nunes sexta semana razão tribunal aplique a pena prisão tinanida fulanen ba condenado Zuga Fernandez Souza Gama alias Zuga Gama no Alcino Mendes Pereira ba crime evasão nebe previsto e artigo Atosrua Ratnulu Resin Nen Código Penal Timor-Leste tamba factos provado catac e atinan Riungrua Sanulu Resin tolu condenado na enrua alias prisão Becora ou de Banusa Tengara Timor K. Nt. No factos aprovado declaração sassin Sire Nen atinan condenado Sire alias Duni may bela estraga oramatan zanela prisão Nen no hakilar guarda prisioneiro Sire e prisão Laran nebe descreve e acusação Ministério Público Antes de Ministério Público o tribunal absolve argüido na enrua se crime desobedência nebe previsto e artigo atusrua atnulo resenhat no crime furto agravado artigo atusrua limanulo resenrua tamba considera crime desobedência ne hanessan concurso banormas nunê crime refere tama iha crime evasão tamba nem a decisão final tribunal absorve argüido Alcino Mendes Pereira se crime furto agravado tamba la iha procedimento criminal kakeisha husi lezado nunê tribunal condena condenado sirah o crime evasão ropena nebe hanessan antes net tribunal condena ona condenado sirah ropena prisão tinan sanulo bazuga gama tamba comete crime tráfico ilícito badroga no Alcino Mendes Pereira condena ropena prisão tinan ruanulo resenhen tamba comete crime homicídio agravado condenado na enrua lai saih husi prisão becora e a lorontolo fula novembro tinan rio sanulo resen tolo ba indonesia no retan capturação fali russipolda indonesia e a lorontolo fula novembro tinan rio sanulo resen neto querino dos santos joanico pinto zemen durante existe uma marrom casa vida timor leste resiste caso besic atostolo diretor executiva casa vida timor leste susana semente se informa durante uma marrom casa vida timor leste resiste resiste a caso besic atostolo caso iraknebe uma marrom resiste a macanesan caso violência sexual no doméstico caso sou bebê caso violência psicólogo no selo tan a minha atenda é quase 300 250 mais 300 na barra sirenebe resiste nem atendam esse ruto agora ruto agora mas bem é sire baben ela é mamão nem maca tineira tineiro ane amito agora me atender rito nulo rito nulo da laruma sai catu rito nulo rito nulo nem nulo rito nulo nem nulo nem maca me atender tinan tinan mas bem caso fom onde sim 20 25 dala uma 15 fom tinan tinan diretor executiva nemo lamenta o caso soe bebe nebe maca ikus ikus ne comece acontece fali relaciona o caso é minha responsabilidade nebe continua acontece e arrelaram casa vida rito o governo ato cria lei rum rode protese acto refere no governo maca precisa a socialização e a comunidade nela no nebe prevene a a rode cuidado casavida resista caso nenu recém rito russin número ne caso incesto rab caso violência sexual ron recém nem caso violência doméstica rab caso violência psicólogo san recém walo no caso soe bebe sia gasparinha de souza jacinto fuca dm general lere considera arte marciais se sai ameaça batimor leste no futuro de conjuntura política lere anantimor ato declaração durante participa iha programa grande entrevista e estudios jemen beboradili lorong ronulo fulang chefe estado maior general força armada ne hatetem iha analisa conceito estratégico militar benira governo la haré no la resolve problema arte marciais ma grupo sirene se sai anessan ameaça bot batimor iha futuro timor timor leste la iha ameaça selo que iha futuro hanessan droga tamba caso droga la os dete timor leste maib internacionalmente maib balerian timor caso interna timor nihan mac arte marciais nebe necessário bagoverno atuzere rodear bando tihan e depois tu ir falimão e o governo autoriza falha mas autoriza é mais política quando autoriza pelo menos que cria condições ou autoriza arte marciais lá iha leila regras hanessan hanessan por exemplo baco malo tucumalo duni malo e aquele cair nbd e então ou se autoriza existência arte marciais mas quer dizer haui kusma o anui lá iha necessidade existência arte marciais de timor arte marciais rituais seba desporto nem desporto por exemplo boxe taekwondo kempo idanei desporto mas arte marciais lorongkala sonam malo ou malo nem satisporto idanei então ou ou ralo lei idade rigoroso si porque arte marciais é militar ou militar e disciplina de periguroso livro quando ou viola ou punha ou usa não sai não sai no nemoz presidente comissão b parlamento nacional duze xiqueira somo tchohateteng público no estado timor nia preocupação mak estabilidade e nível segurança tambai ikus ikus ne moço confrontos iafateng fateng nebe nia abut ne mai russi grupo arte marciais arte arte marciais arte ida fisica ou psicologicamente e objetivo ou desportivo ou autodefesa quando ita hanessahare ita nien rai laran conabá ita as vezes crime sir moço bahana sunu uma bahane hanessah laos considera uma arte marcial o hanessah quase que halay liu bar crime iafulam hirak ikus ne moço confronto entre grupos jovem arte marciais iafat infat hori sunu uma no estraga sessão comunidade nian hanessah fuenlalaish iafsuk sira iaposto administrativo laga homosh iafat selo felicitas borges gmn aliança universitário timor-leste exize governo ralo a revogação ba decreto lei conobá subsídio temporário exigência ne ratou russi representante porta-voz aliança universitário timor-leste paulo do santo soares sexta semana nane ialiceu dili paulo até tem governo precisa renova ricas decreto lei conaba subsídio temporário ba estudante não bolseiro e estrangeiro nebe aprova russi conselho ministro tamba considera governo ralo discriminação ba estudante timor-oan russi 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 Eu acho que não é um subsídio para o oitavo governo, mas os estudantes estão considerando a decisão política discriminativa, injusta e razão dos estudantes. Eu acho que há um governo, através do Ministério do Ensino Superior, que o oitavo governo criou a fila de decreto-lei IDA, ou a revogação, decreto-lei nº 21 para 2020, 5 de junho, o Ministério do Ensino Superior, que criou a fila de diploma ministerial, que trata propinas aos estudantes de lei e laranianos, e no período de academia de 2020, sem estar para a lei. Eu lembro que há uma exigência. O representante porta-voz explica, durante o implemento de estado de emergência, é uma rotula a atividade, não há muitas dificuldades para o rendimento da economia. Também é que precisa ter o governo para a decisão ruma relacionada com propinas para o semestre IDA. A decisão é que o ministro Haçai aplica para a Universidade Nacional de Mordeste. Mas os estudantes concordam, significa que o mesmo pagamento fazeadamente, mas todos os estudantes fazem isso, e o montante é de 30 dólares. Também é que os estudantes concordam. Os estudantes não precisam, tanto o ente, como a instituição privada, se recelam, mas o governo não é responsabilidade moral, deveridade. Então, eles precisam de responsabilidade para os estudantes de propinas para o semestre. Então, eles não precisam de decisão política de injusto, só os estudantes de lei, não é de discriminação, só os estudantes de lei. Para o tratamento, tem que ir a equidade, tem que ir a balanço, tem que ir justo, não é de discriminação. Então, o povo União tem que ir para o povo União. Então, o povo União tem que ir para o povo União. Então, o povo União tem que ir para o povo União. O povo União tem que ir para o povo União, que ir para o povo União, tem que ir para o povo União. Também para a Cira sem explicação rumo, não lhe aceitar o direito. Empresa refere a para o trabalhador, a Rússia Fulano Março, que está agora no problema, a companhia do trabalhador, que está no trabalho, mas não sei o que está na resposta rumo. Porta-voz informa que a Cira se está no fato de a ação greve, a sua companhia, que está no direito, não lhe aceitar o trabalhador. A sua greve não é uma lara nunca. A gente reconhece a minha direita, não é tudo. Desm rooming lá, que está em mais rumo. Para eu mexe, a gente ale faz retina o artigo 55. A genteugor, a gente, que sóہ, a capacidade, a gente resolve problemas, até que escolhem a funcionária, a gente também tem o cargo. A gente, a gente vai quase, eles, eles têm uma ausência. A gente vai, para ela, para ela porque... a gente tem que fazer, eles têm uma ausência. a minha direita. Organização Internacional, Engenho Internacional, Casa Vida. A organização internacional foi exemplo de que o Direito Trabalhador considera mudar direitos humanos. Declaração Universal, Direitos Humanos, artigo 24. A Organização Internacional tem que promover direitos humanos. Direito Trabalhador, mudar direitos humanos. Agora, a minha lamento teve, também, mudar a organização internacional. Por exemplo, o serviço para a EMA, para o Trabalhador Sira, que não tem barato, 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 não tem barato. A inundação não acontece a fulano março, não tem barato, não tem barato, não tem barato. Para o Trabalhador Sira, que não tem barato, não tem barato, não tem barato, não tem barato. O Presidente do Centro Logística Nacional rezeita o Governo Sousa Foch nebe qualidade lá do dia. O Presidente do Centro Logística Nacional, Augusto Junior, E a oportunidade não tem barato, não tem barato, não tem barato, não tem barato, não tem barato. O Presidente do Centro Logística Nacional rezeita o processo técnico, que não tem barato, não tem barato, não tem barato. A questão da realidade, é a que a gente usa a certificação. A certificação é uma empresa independente, como o SGS-Vietnam LDA, e a gente precisa de inspeção, a gente precisa de testes ativos de laboratórios com a qualidade da FOS. Ou é que a gente produz documentos, e eles tem que dizer que eles precisam disso consumir para o consumir. Seguindo o que as ferramentas, eles não têm uma interpretação tecnológica, específica técnica, o que é? Mas se você quer dizer que eles interpretam o que nós. Eles interpretam o que é, ou seja, o que é, para o que é? Não é um problema. 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 Augusto Junior, não foi o consumidor, que não foi o que a gente fez a partir de uma mídia social. A gente fez um governo e o governo ofereceu para a população. A gente fez um governo em Vietnã, em torno de 1.000, na etapa primeira, na rua, na rua, na etapa segunda, na rua. Zénia Fernandes, Jacinto Fuka, Zémen. A gente tem que ver o estado de emergência que é muito importante, afeta a economia do Timor-Leste dependendo da importação. economista no atual presidente João Saldanha e o estado de emergência em Vietnã, foi a implicação para a economia, mas que a atividade do Timor-Leste é o normal. João Saldanha explica, mas que o Timor-Leste é a capacidade de produzir local, mas que o governo é o esforço para o mercado e ajuda à agricultura e a costa sul na parte leste. Economista Nihatete em ato garante estoco ou produção local, o governo precisa mobilizar no fós-subsídio para a agricultura no Nebele Haçai e Produção Reilaran. Com certeza, não é afeta, não é problema econômico na economia nacional, não é importação, não é dependente de termos para ele. a pandemia, com a Covid, através da emergência, não é problema, agora, até mesmo que o governo não se tornou, não é problema, não é? é. É. É o canal distribuição, é o canal distribuição, o canal distribuição, o suplai, o ocilio, é a disrupção. O governo precisamos serviço muito com o setor privado do Timor-Leste que contribui para a economia. Além de Néjuan Saldanha-Hateten, o Estado tem que fazer uma mudança estratégica para a produção de raízes e alocação de orçamento específico para o investimento e a área de hoje. Gasparina de Souza, Aniceto Leite, Xiemen. Chefe do Departamento, caro funerário do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão-Hateten, caro funerário deve agora irá o suficiente para o transporte para o município de Sira. Chefe do Departamento, caro funerário Fidelis Araúzo, a tua informação neba-se-men, rode a tamba preocupação, família Matabian Sira, nebelamenta o atendimento do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão-Hateten, conabato facilita caro funerário e rode transporte a mate-e-sin, e a loronça nos tem-hat fulang-ne, rode obriga a família a ter que alugar a sicareta. Fidelis Atete, caro funerário nebedadão-ne, e o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão-Hateten, autoxia, mas becar o funerário tolo se ia fazer manutenção. Nune dificulta serviço do Departamento União, rode a tamba pedido nebetama. e o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão-Hateten, a ter que atendido se envolver o deporte funerário que eram mais planificados. Pessoal da administração caro funerário Miguel Nunes explica Pessoal da administração caro funerário Miguel Nunes 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 Santana Martins explica Chefe Departamento de Controlo e Qualidade Hospital Nacional Guido Valadares Sara Maria Xavier Property Life Hospital Nacional Hóspedal Nacional Núdar Centro Excelente Emissária Bébê o bebê promove-teve-teve-susubem inang-nion onde oferece bebe-sira nebe-feu-mores. Política Hospital Nacional permite-te-teve-susubem formula no viverão bebe-sira nebe-feu-mores. Também, para continuar alerta-teve-susubem inang-nion bebe-sira-nebe-feu-mores. Beneficio-teve-susubem inang-nion importante-teve-susubem no desenvolvimento bebe. Susubem inang-nion é mais seguro, barato, efetivo, não qualquer tempo disponível para inang-sira-teve-sira. Também, se o bebê-feu-mores-mores, o fulang-nion bebe-se-intestino, nesse simo de aihan-susubem inang-nion, na simo aihan-selo. Hane-san sasorobem, hane-san bem-asimidar, hane-san fórmula. Também, a mim, a autoriza-teve-pés-sira-teve-sira-teve-sira-teve-sira-teve-sira. Aihan-selo. Bé-be-sima-sira-teve-sira-teve-sira-teve-sira-teve-sira-teve-sira-teve-sira-teve-sira. para ir a loura e viver o mais, se formular mais, a minha pessoal saúde, tanto médico, enfermeiro, parteira, sem fote, não a minha pau, vai ir a lixo. Se o bem e a minha nutriente não contém vitamina nebedia, não oferecemos imunidade para a bebê cira ou de contra-infeição, a doença de areia, respiratória, não mora ciracelo. Efezênia Babu, Jacinto Fouca, de Emen. Tinas Anulores, em vendedor mercado Numbay, se dá o acesso BEMOS. Se fizestão mercado Numbay, Fernando de Souza, a tua declaração, vai ir a participar da cerimônia entrega profil, que a tanque BEMOS nian, da autoridade Raioa, semana. Fernando Ateten, durante Tinas Anulores, em nona, a autoridade Raioa se dá o canalização BEMOS, não estabelece saneamento para o mercado, também o vendedor Cira tem que ir a LORI BEMOS, o que se ir a NIA UMA. Quando a situação Né, se fizestão mercado Numbay, a torre da autoridade Raioa, mas o BEMOS se dá o que resolve. Tinas Anulores, em nona, não tem acesso BEMOS. Caso de banho, na inaugura 2012, não tem funcionamento TINAN IDA, mas a função é o que faz. A damalha, se preocupa com por isso, se fazer, se o caso da banho, a torre da autoridade Raioa. Mesmo que seja mais, nós temos que resolver o problema. Depois, agora, nós sentimos. Sentimos, nós temos que fazer isso temporário. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer o governo, mas até agora, nós temos que resolver. A tampa preocupação, secretário regional, assunto terras na propriedade, Antônio Hermenegildo da Costa Tete, e a tampa, o governo Raioa se busca solução, onde resolve o problema de nós no saneamento para o vendedor, se o mercado refere. A tampa, o governo Raioa se rala o furamento bem. E a tampa funciona bem se o mercado é melhor. O mercado é melhor, mas a preocupação do povo é melhor, mas o mercado é melhor. E o tempo é melhor, se resolve. Jornalistas de MEN, o governo Raioa se torna a falta. Além de falta de nós, a condição do mercado refere-nos a um favorável no Raioa e Zene, para o vendedor será atuar a atividade de negócio Roseguro. Abraão Amaral, Helio Gaio, Zemen. Ministro de Obras Públicas reconhece o projeto BALON promovido sem base legal. Ministro Salvador dos Reis Pires, ator e iracnei relacionam a preocupação com a companhia BALON. Não é remata ou na sirene serviço, mas o governo se dá para o pagamento. Salvador explica que o projeto BALON é promovido sem base legal, não é dificulta o governo atuar o pagamento. O governo tem que ir a base de rumo para o governo decidir, porção, ouçam rumo, a terceira parte. Se lá é a atividade de governar, ou seja, é ilegal. E o governo prejudicou a governança, o ministro de Obras Públicas, e quando decide, lá é a base legal para a tua desembolsa. Ouçam para o projeto IRA sem acabamento legal, será nesse contrato. IRA nem é que sai preocupação. O Enjira Russo, com a nova companhia Iramac, Ministério de Obras Públicas, identifica ilegal no Iramac Legal. Ministro Salvador Lafora exposta na BDTALHA, Maibela Ossé, Susi Jornalista. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, GMN. O projeto e construção Iramota Kumoro aumentam o impacto no ambiente. Mota com moro nebe durante saia-nesam fatimba timorwan lubukida, rodibuca osa lihusi pineira rejenek, dadau ne na kono lixo construção nebe mai husi companhia sira iha dililaran. Ter observação gemene a terreno nota lixo construção hirakne na kono iha mota laran hau husi área ponte com moro 3 ka ponte rinode fomento to iha ponte sepelpe iha campo tuti no faularan nien nebe se foi impacto makas ba ambiente liliu iha tempo podan. Comunidade iha área faularan Feliciano Messac Soares Ateten lixo hirakne se halakung mota com moro ne imazen iha emas transeiro sirnyamatan tamaluka liza besic iha reportu internacional nico laulabato ne dunia ame husu ba be iha cumpini a sira iha halvel tautoram pa estado cumpini a na in sira nebeke atsogu karik pe uma ruma ka so bubua truma atme saline halba fo rira fo haruka sira tingba saline iha fati nebeke sir fati e nekan mota nela bel saline nesela e lixo foyer sirne kandu iha fakare nene lori tumbo takar mai lori tumba tasi estraga iha tene sa san sir e tashlaran e tashlaran iha tene riku sirne ika ambuat serne iha hanes samosi husi kere sa marinere pato iha tibar nebani itene burutasi gha saidaga sirne iha iha imotalaran besickele nenda la ruma sirvei fakare tempu nebe ame deskansa temmedia nuna comunidade nemoz o su autoridade local no govarno ato bela establece pessoal segurança rode assegura mota kumoro liliu russiema sernebe la iha consciencia mas que governa aprovou no decreto lei nº 1 sinem bararinu rua sanrui sinrua loronhat fulanzullu hanes sambasa ato protese ambiente rode bela retor princípio no regra rode conserva no foco cuidado ba ambiente maibetoa agora leirefere la aplica iha terreno sida lefátima dilma suzeiti di emen ato bottsira acompanha unha informaçóis importante suzi semana idane hamuto coa equipa nebe serviço ba produza um programa idane deseza bon domingo ato bottsira adeus